Aqui no Mirante de Itacaré, chegando em Ilhéus, Mirante no sentido sul, APA 001, o tanto de rio que tem aqui, manguezal, deve ter peixe. Aqui na pista, no Mirante, vamos ver aqui a costeira, essa água aqui, bem próximo, linha das ondas, linha da praia, Itacaré, litoral sul da Bahia, 2013. Adiós.